Daquele amor, nem me fale Podemos falar de futebol Devagar sobre a temperatura Criticar os problemas do Irã Ou o tiro que levou o Regan Posso até discutir religião Ou falar de um domingo de sol Criticar a terrível inflação O machismo, o racismo e a tortura Mas daquele amor, nem me fale 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 Não me fale que eu me irrito Perco a linha e dou um grito Depois fico depressivo e todo cheio de saudade Pois de uma coisa bonita não restou nem amizade Oi, daquele amor Podemos falar de futebol Devagar sobre a temperatura Criticar os problemas do Irã Ou o tiro que levou o Regan Posso até discutir religião Ou falar de um domingo de sol Criticar a terrível inflação O machismo, o racismo e a tortura Mas daquele amor, nem me fale 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 Não me fale que eu me irrito Perco a linha e dou um grito Depois fico depressivo e todo cheio de saudade Pois de uma coisa bonita não restou nem amizade Oi, daquele amor, nem me fale 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 Daquele amor Amém